E quem quer batalha boa, grito o quê? Sangue! Sem qualidade, grito o quê? Deixa eu puxar o grito! Deixa eu puxar o grito! Nossa próxima batalha vai ser pronto, hein? Ema e Jenny? Vou pôr, tu, meu filho! Vou pôr, tu, meu filho! Mais eu não vou! Tô vendo ali, puxar a bachada! Não! 27 hearts beat! Can't block, can't block, can't block! Can't block, can't block, can't block! Você tá ligado, parça, chegando, mano, nunca eu vou ter que parar Até porque você falou que ia começar e agora tá tirando pra mim começar Pois agora vou te tacar, mano, pode me olhar Pede fachar porque eu sou uma mina que vim falar que você vai aprender Vai aprender, já te perdeu E agora eu falo pra você Até porque você não sabe rimar e agora quero ver o que você vai fazer Até porque, de verdade, fala sua boca na humanidade Vai seguir E aí você vai deixar fazer o jogo Vai, vai, vai Devolva, gol, 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 gol Cê sabe, mano, que eu sou aqui no avacalho Eu pedi pra você começar Mas sabe, mano, que você aqui sai do meu lado Porque eu ganhei, então, mano, eu que decido, pode falar Então, mano, eu sei que nem encaixei Mas sabe, mano, que você aqui só avacalha Não tem argumento, mano, e só sabe falar palavrão Perante todos aqui na batalha Mano, você é muito fraca na moral Cê sabe, mano, cê tenta fazer um expediflê Não adianta nada você mandar uma informação Mas sabe, mano, que contigo acabou Por quê? Mano, minha rima aqui é forte Sabe, mano, que aqui na rima Você já destaca, não tem como eu responder Se essa menina aqui não sabe nem fazer um ataque Sabe, né, mano, que eu faço na rima Que cê perde na disciplina Na verdade, mantenha a sua postura Porque eu também sou uma menina Ai, a gente levou a barulha pra esse primeiro round Mano, cê pode até sorrir Porque cê sabe, mano, que aqui você é uma sensação Porque depois dessa batalha Tanto no seu dedinho, depois que eu dou um urro vai pro chão Então, se liga que eu faço na rima Sabe, mano, que você não tem postura Pode debochar Porque quando manda rima, mano, meu manda mais nada em uma Sabe, eu mando na rima Se você aqui pede disciplina Pode até dançar Porque no quesito rima Você pede a disciplina Mano, não sabe mandar nada com nada Sabe, mano, que eu venho aqui na levada Coisa que você não tem Você só manda a sua decorada Na verdade, mano, sabe que com você eu acabo E acabei de dar uma aula de flow Vem todo mundo Você falou que cê ia dar aula de flow Nossa, mano, o que você falou? Até porque eu não entendi Fala de novo, porque cê não tem flow Mano, cala a sua boca Até porque cê não encaixa à toa Mano, eu vim pra representar a mim na minha favela Que você nunca vai passar Até porque Mano, eu rumo com o sentimento Cê tá ligado que agora eu falo? Rimo com o sentimento Você só fala merda Por isso que agora você cai Até porque, né, mano Você falou do meu dente Pode pá Só que agora o seu sangue vai jorrar Eu quero ver Quem vai ganhar Até porque, mano De verdade Cala a sua boca Porque quando eu faço o meu rap Eu não quero folhinha Eu quero tocar no coração da plateia Isso não é à toa Terceiro 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 E vou parar, MC Vocês parem de andar, por favor Quem começa? Eu começo Aé, família, terceiro round Atenção E aí, atenção pra batalha Laís começa E quem quer batalhar boa Grita o quê? Sangue Ó, a câmera tá aqui Se não aparecer Bata ele Ela Peraí, a câmera pediu pra vingar Vingar ela Eu votei numa moeda Me arranca Ai, vem todo mundo Vô, 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 vô Vô, 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 vô Batalha de MC Dois MCs tá rimando Um vai tá intacto A outra tá sangrando Batalha de MCs Dois MCs tá rimando Um vai tá intacto A outra tá sangrando Mano, cê sabe, mano Rima boa Eu já mando aqui Porque, mano Cê sabe que você aqui É uma merda de MCs Porque cê sabe, mano Rio mais fraco Eu não tolero Se cê fosse boa mesmo Ganhava de 2 a 0 Mas sabe, mano Que aqui Só te dão uma chance Agora quero ver Se cê aguenta na revanche Mano, se liga Que é quatro vestes Eu sou perverso E aqui, mano Eu mudo o universo Com a minha rima Cê sabe que você Pede a linha E é por isso Na batalha Cê não tem a disciplina Cala a boca Na moral Cê tá falando aqui Desse instrumental Para de me tocar Coloca essa mão Na sua cara Porque hoje você Cê tá ligado Que a casa cai Até porque, mano Você não rima bem Cê tá ligado Parsa que agora Eu tô zen Mano, você falou Que eu não sabia rimar Só que a minha Postinária Agora vai te atacar Aê Eu tô com sangue no olho Cala a sua boca Namora Eu vou ter que te dizer Você tá entrando Com uma mina Contradição Que hoje ela tá aqui Agora pra debater Nossa, pensei Que cê ia me beijar Parsa, não é pra ficar É só pra atacar Então, mano Parsa, imposto Perigo que é sangue E você A boca é nosso Cala a boca Até porque Cê não fez Se matou Até pode pá Cê falou Que eu ia beijar Não é Que eu tava com vontade De pegar minha mão E te soltar Aê Namora Que eu ia me beijar Que eu ia me beijar São dois vezes Mano Tem que aprender a contar Porque agora, mano Eu falo pra você Eu vou soltar o mais E quero ver você fazer Aê Não sabe contar De novo na batalha Vou ter que te expulsar Porque mina Você que tá perdendo o Alina Tô mandando vários punch E vou ter uma agonia Cê emocionou, né Então cala a boca Porque hoje Vou ter Sainezé Até porque Mãe, você não Rima nada Que eu vou Com uma mina Que vem agora Que te mata Na quebrada A batalha dos homens A batalha dos homens A batalha dos homens Por que começou Barulho para Laís Barulho para Pepe Laís para a semifinal Barulho para Pepe Barulho para Pepe Barulho para Pepe